Fala galera! A Smart Fit te ajuda a se preparar para o carnaval com todas as coreografias lá nas academias e nas aulas de fitness. Então aproveita que no primeiro e o meio sai por apenas um real. Então bora! Fitness! Eu já tô ligado que é segredo, relaxa, espana, estraga. Se joga sem medo e sem vergonha, cê sabe, aqui cê tá em casa. Só vai, já entrei pra turma, eu sou amigo de todas as amigas. Só vai, já entrei pra turma, eu sou amigo de todas as amigas. Só vai, já entrei pra turma, eu sou amigo de todas as amigas. Só vai, já entrei pra turma, eu sou amigo de todas as amigas. Amigo da Natália, amigo da Bú, ele é amigo de todas as amigas. Amigo da Marcelo, amigo da Ju Eu sou amigo de todas as amigas Su Eu sou amigo de todas as amigas Su Eu sou amigo de todas as amigas Su Esse é o Look Music Todo mundo gosta dele Todo mundo quer pegar na mão Geral já dormiu com ele Só você que ainda não Eu já tô ligado que é segredo Relaxa, explana a estrada Se joga sem medo e sem vergonha Cê sabe, aqui cê tá em casa Só vai, já entrei pra turma Eu sou amigo de todas as amigas Su Só vai, já entrei pra turma Eu sou amigo de todas as amigas Su Só vai, já entrei pra turma Eu sou amigo de todas as amigas Su Só vai, já entrei pra turma Eu sou amigo de todas as amigas Su Amigo da Natália, amigo da Bu Ele é amigo de todas as amigas Su Amigo da Marcelo, amigo da Ju Eu sou amigo de todas as amigas Su Eu sou amigo de todas as amigas Su Eu sou amigo de todas as amigas Su Esse é o Look Music Eu sou amigo de todas as amigas Su Eu sou amigo de todas as amigas Amigo da Natália, amigo da Boa Ele é amigo de todas Amigaçu Amigo da Marcela, amigo da Ju